E aí mãe, seu filho está dando trabalho na hora de acordar cedo para ir para a escola? Mas se ele estuda no Instituto Federal, provavelmente não reclamou de acordar cedinho em pleno sábado. Lógico que não, não tem que estudar, não tem que passar de aula, tem que ficar querimando. Estamos na quarta edição da Gincana Cultural. Esse ano o tema escolhido foi Democracia Presente. O objetivo é marcar mesmo, já deixar de marcar esse espaço de discussão. Durante a semana uma prova ou outra com certeza tratará esse tema. Nós teremos provas que terão debates e a gente vai mobilizar essa discussão. A Adriana está no segundo ano do Ensino Médio Integrado e se anima quando o assunto é Gincana. A área dos esportes no voleibol e essa área aqui é muito legal porque várias áreas de conhecimento e tal é muito bom. Uma integração que faz muito bem aos alunos. É uma atividade que realmente integra os alunos do Ensino Médio Integrado, na participação entre as equipes. E é uma atividade que prevê principalmente esse processo de melhoria no processo de integração deles no campus. E é um coração que